Fala seus paladais, trazendo mais um vídeo aqui de PVU e hoje vamos falar como que está o evento Vamos ver se vamos conseguir a nossa primeira semente, vamos plantar ela, então você vai saber como plantar Como dar o clean nela, como clamar a sua primeira semente e vamos descobrir antes do tempo A gente consegue descobrir qual que vai ser a nossa planta Então assim, eu vou fazer aqui os passo a passo com vocês, como que vamos descobrir a nossa semente antes de 24 horas Vou passar para vocês aqui como que a gente vai descobrir se a gente conseguir já plantar ela de cara Então a gente vai fazer aqui as colheitas normais, a colheita não, a nossa regada diária Veio um corvinho aqui, a gente já espanta ele com espantapássaros, o famoso espantalho E a gente vai ver como que a gente vai clamar a nossa primeira semente Se você está com dúvida de como vamos clamar a nossa semente, esse vídeo é para você E se você quer descobrir já qual que vai ser a sua semente antes dela brotar, esse vídeo também vai ser para você, tudo bem? O que vai vir aqui? Será que a gente não vai precisar trocar ali os nossos LE pela plantinha? Ó, vamos ver o que vai vir aqui Será que vai vir uma sementinha? Uma semente, uma semente, uma semente, uma semente Aquela sementinha? Ah, dois potes Não, potes, potes, potes 70 Então acredito que a gente vai conseguir fazer a nossa semente hoje E já vamos descobrir nossa primeira semente, galera Nossa primeira semente, a gente já vai descobrir como que é a nossa planta Deixa aqui carregar Eu ia esperar até amanhã Eu ia esperar até amanhã Mas Mas É Não aguentei Estou Vou fazer isso daqui hoje, tá? Amanhã, normalmente, eu ia gastar menos LE, né? Mas Hoje vai estar Como eu descobri esse método, né? Eu já estou até ansioso aqui Então o que a gente vai fazer? Comprar as nossas 30 babies que faltam, tudo bem? Então a gente vem aqui Sunflower Vamos aumentar aqui Acho que o máximo é 20, né? 20 Vamos clamar 20 aqui 90 E agora a gente clama mais 10 O coração chega a estar a mil, galera Quase dois meses aí para um NFT 100 babies E agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui E vamos trocar 100 babies por uma semente, tá? Agora vem, ó A gente clamou A mão está suando aqui Lembrando que tem que ter 4 PVU, tudo bem? Aí a gente vai vir aqui em My Account Vamos ver se ela está aqui My Account Agora a gente tem que comprar 4 sementes O que a gente vai fazer? Eu venho aqui E compro 4 sementinhas 4 sementes Hoje 4 sementes Estou dando 0.8 BNB 0.08 BNB Galera, eu vendi todas as minhas Minhas PVUs No vídeo que vai sair mais à tarde Eu vou explicar certinho Por que eu fiz isso Ó Aqui ele está dando uma taxa absurda, tá? Então eu não vou pagar 0.1 BNB Não vou comprar aqui Eu vou rejeitar E o que eu vou fazer? Vou lá na Pancake, tá bom? Na PancakeSwap Deixa ele abrir aqui E a gente vai direto aqui na Pancake Já conectou Negociação Aqui a gente vai colocar o PVU, né? PVU Vamos selecionar Aqui ele já carregou Eu quero 4 Aí ele vai carregar aqui E a gente vai comprar aqui pela Pancake Para ver se A taxa de gás A taxa de compra aqui Ela é menor do que lá 0.8 A gente confirma Espera carregar Viu como que a taxa agora foi para 0.0008 Aí a gente confirma Quando a sua taxa de gás estiver muito alta Tenta ir em outra plataforma Eu normalmente costumo comprar pela Puconha ali Mas às vezes dá essa Essa discrepância de gás Aí eu venho pela Pancake Já tenho 4 aqui Viu que não há necessidade de A necessidade de digitar com a Com o 4 PVU já comprado, né? Eu comprei aqui na hora para vocês verem Eles falam que precisa ter aqui 0.6 Alguma coisinha Precisa ter aproximadamente 60 dólares ali Na sua conta para você estar Clamando aqui a sua semente, né? Aqui, ó Mas a taxa é isso daqui só 0.14, tá vendo? Aí a taxa em BNB é isso daqui, ó 0.0003 Confirma Aí ele vai confirmar aqui E a gente já vai saber Qual que é a nossa planta já Antes de fazer É... Dar o tempo, tudo bem? Antes de dar o tempo Vamos clamar aqui de novo Confirmar Mais 0.02 aqui Mas essa taxa aqui Não é Para pagar, tudo bem? É só para confirmar na sua carteira Para ver se você tem Esse 0.02 0.02, tudo bem, galera? O que será que vai vir aqui Na nossa sementinha aqui, ó? Ele já deu aqui Klein É... Ela deu Klein Está em processo Vamos esperar um pouquinho Não sei se demora Se demorar Eu vou ter que fazer um corte Aqui no vídeo Então, seus paradais Depois que você plantou ela Vai ficar Aqui o tempo Aqui a dela O que vocês vão fazer? Vocês podem fazer duas coisas, tá? Uma A primeira delas É o que? Clicar com o botão direito E inspecionar Quem está no computador, tá? Ou apertar o F12 Qualquer um dos dois Funciona, tudo bem? Feito isso daí Vocês irão cair nessa parte Aqui em cima vai ter um console Vocês deverão ir em Network, tá? Veio aqui em Network Aqui, ó Vocês irão apertar Ctrl F5 Ou F5 mesmo Ele vai carregar tudo Que está aqui na página Aqui para vocês Está vendo? Do lado direito Ele vai carregar tudo aqui E o que a gente tem que achar aqui, tá? A gente tem que achar Como se fosse que é semente A gente tem que achar ele aqui, ó Vamos, vamos É, grid semente, né? Que a gente tem que achar Essa parte aqui da semente aqui Aqui no console Vamos ver aqui Deixa eu descer, 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 descer Vamos ver, vamos ver Aqui Deixa eu ver se é essa daqui Acredito que não Essa daqui é só Aqui, a chama, ó Inventor Index É essa daqui mesmo Ó, ela vai estar aqui, ó Tá vendo? Eu tenho uma seed Tudo beleza Tudo tranquilo Ó Aqui Ela já me dá o ID Tá vendo? Então a gente já sabe Qual que vai ser A raridade da nossa planta Tudo bem? A gente vai vir aqui E vamos copiar esse ID aqui Lembrando, galera Isso daqui Eu não sei se é mito Ou verdade Amanhã No último dia de evento Eu vou trazer para vocês Se realmente É essa planta Que a gente vai mostrar agora Ou não Se isso daqui é mito Ou verdade Mas Vocês que estão com a semente aqui Já podem estar fazendo isso daqui Para ver qual que é a raridade Qual que é Qual que é a raridade Qual que é a planta A gente já vai descobrir A planta Vocês vêm aqui no mercado Irão aqui no mercado Na Marketplace Dá um clique aqui na planta Essa planta aqui Ela é comum Porque ela está meio acinzentada aqui, ó Em cima não está mostrando a URL Mas tem o ID da planta aqui em cima Vocês irão apagar E colar o ID das suas aqui Ó Aparentemente Ó, galera É uma planta em comum Opa Já é uma maravilha Se vir uma planta boa, galera Dá para tirar um dinheiro, hein Ó Veio aqui agora Vai dar um clique Vai estar a imagem aqui Está vendo, ó Por que que vai estar a imagem? Assim quando você dá um seed Na planta Ela já gera automaticamente O NFT na sua conta Então É só É por parte deles mesmo Que tem que demorar 24 horas Então Nós iremos Nós iremos Copiar esse É esse PNG aqui E vamos ver O que que Vai vir, galera Cara Minha mão está suando Eita, meu Deus Não sei se isso é verdade Ou não, tá Mas Se vir coisa boa aqui Amanhã a gente vai descobrir Cola aqui Ah Meu Deus Olha isso Uma plantinha elétrica, galera A que eu queria Vamos ver quanto que Tá Uma plantinha dessa Eita, meu Deus do céu Ó Que maravilha Cara Olha o coração O coração está mil Vamos ver aqui Uma elétrica Em comum, tá Ó Ela aqui 190 PVU Eu já vou colocar Ela para vender Galera Praticamente 2 mil dólares Aí, ó 2 mil dólares Meu Deus Caraca Bicho Ó Coração Vamos ver se é a mesma É a mesma, galera Galera Não sei se é verdade Eu só vou concretizar Isso amanhã No próximo vídeo de amanhã Não perca Para ver se realmente É mito ou verdade Essa estratégia De verificar A nossa plantinha, tá Se for verdade, galera Estou até tremendo aqui Porque Aí demorou Praticamente 2 meses Ali Para a gente estar Adquirindo nosso primeiro NFT Quem vem acompanhando Eu desde o começo Aí do canal Sabe que eu estou Aí praticamente No jogo Já estou Há 2 meses, né Gravando vídeo Aí eu estou Acho que 3 2 ou 3 semanas No máximo Então A gente conseguiu O nosso primeiro NFT Eu ia esperar amanhã Mas eu decidi Já abri hoje Aqui E veio uma Excelente Excelente Planta Se realmente For verdade Ah, mas como que eu sei Que ela é comum Ou incomum Galera Eu vou explicar aqui Para vocês Aqui aparentemente É comum Quando a gente Clica aqui Está vendo que Essa barrinha aqui Ela é Meia acinzentada Meia verde Ela é uma barrinha comum Agora nós vamos Na incomum Aqui A gente dá um clique Na incomum Pode ver que Até a cor Das plantas aqui Muda Está vendo aqui Vamos a mesma Vamos pegar a mesma A barrinha Ela está meio azul Está vendo Então é uma planta Incomum Se a gente voltar No mercado E clicar na rara Vamos ver Pode ver que já Mudou de cor Também ela aqui A barrinha aqui Ela é meia Meia rosa Meia vermelha Tudo bem E como que eu sei Que ela é mítica A barrinha dela Vamos ver que cor Que é a barrinha dela Pode ver que já muda Completamente A barrinha É uma barrinha Meia rosa Meia roxa Aqui Então assim que você Consegue descobrir Qual que é a sua planta Então eu tirei Uma planta Incomum Elétrica E foi essa daqui Meu Deus do céu 190 PVU Galera 190 Galera Se esse conteúdo aqui Fez algum sentido Para você Galera Não esqueça De deixar aquele joinha Se você não é inscrito No canal Se inscreva Espero ter ajudado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo